Voltamos a apresentar Bandeirada De volta com Bandeirada, último bloco do nosso programa Hoje não vai ter personagens não, tá queridos ouvintes, mas tem momentos Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis, pois forte amodou Eu juro que se o YouTube não achasse ruim, eu colocaria lá com parcita pra colocar agora Mas quem vai explicar o motivo disso é Carlos Martins Eu vou pedir a ajuda do Eric também nessa minha... no que eu acabei caçando aqui Pra momentos clássicos Ô Eric, você lembra daquele jogo que você falou sobre o Adalto? Qual o jogo? É O jogo de tipo, vamos lembrar alguma coisa aí, poder linkar com o Adalto Ah, entendi Nessa semana, quem faleceu além do Fernando Vanucci? Ah, Maradona Você sabia que Maradona também pode ser linkado com o Adalto? Ah, eu li essa merda Expliquem aos ouvintes menos avisados, por favor Por que Maradona pode ser ligado ao Adalto? Espera, 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 antes de prosseguir Expliquemos primeiro, pra quem tá perguntando quem é Adalto Num dos fóruns antigos de internet, isso da época do Orkut ainda, queridos ouvintes Alguém foi escrever Ayrton Senna Eterno e saiu Adalto Enerto Por isso que a gente faz a zoeira do Adalto Enerto Tá É Posto essa explicação, feito o prelúdio Agora sim, Carlos Martins Explique o que Maradona tem a ver com Senna Simples A primeira vitória de Ayrton Senna Onde ele pegou uma bandeira e começou a tremular ela depois da vitória Foi o GP de Detroit Que foi no dia seguinte da derrota da seleção brasileira junto à França E ele fez isso de raiva frente aos franceses da Renault Que pegaram ele de crise e tipo Ih, olha o Brasil Ah, haha Brasileiro se deu mal Ah, haha E aí que tá Ninguém pôde assistir essa corrida ao vivo Por quê? Porque no dia da prova foi dia de Argentina e Inglaterra O dia onde Maradona baixou o capiruto no corpo Onde ele fez, desfez, ele baixou o corrente Tipo As Ilhas Falkland é nossa Não é de vocês não Aquilo lá foi uma vingança dupla do Maradona Tanto com os ingleses, né De tantas mortes de soldados argentinos Como também pra ditadura argentina, né Comendada pelo imprestável do Videla Que o diabo tenha Que inventou uma guerra totalmente inútil Contra a Inglaterra Só por causa de ego inflado Deu muito certo, por sinal, né Certíssimo Sim Bom, mas esse povo só gosta disso, Eric De guerra e de maldade Eu não me espanto mais Então é por isso, Eric Que Maradona também pode ser linkada a Dalton Air Nossa, hein No dia da primeira vitória do Senna Onde ele balançou a bandeira brasileira Maradona Fazia dois dos mais conhecidos gols da história das Copas E eu acho que os dois gols mais emblemáticos da história dele Sim Como é que é o nome do... Acho que é Vitor Hugo Morales Que narrou aquele jogo pra Seleção Argentina Na Seleção da TV Argentina O cara chorando Sim E sabe quem narrou pelo Brasil? Aqui no Brasil? O Galvão? Não, Osmar Santos Osmar O Galvão na rua semifinal contra a Bélgica Que o Maradona também fez chover 4x0 Isso aí me faz lembrar no GP da Alemanha de 2002 GP da Europa, né Que foi Nürburgring Que só um cara podia falar de futebol naquele dia Rubens Barrichello Rubens Barrichello Que aliás ele ganhou aquela corrida, né Aliás, outra zoeira também que teve naquele dia Tipo É... Teve uma corrida Antes... Acho que teve uma corrida antes do... Do... Antes da final Que a final ia ser Brasil e Alemanha E meio que preveram o resultado, né Porque tipo Os três BR Os três BRs competiam na época Tinha os três... Era um compelho de equipe de pilotos alemães, né E os três ganharam Chegaram na frente deles E o lance desse também Sim Sim Cara... É o que eu falo Eu não aguento ter isso Tipo Ah, é futebol Só que você tem a ver com esporte motor Cara... Cara, sempre tem, cara Esporte é esporte Vocês estão vendo a lincagem, né Queridos ouvintes Não escapa disso Qualquer dia nós vamos fazer uma com... Ligado a futebol e fórmula 1 Eu já fiz aqui uma vez É... Só em um ano Nós tivemos um... Aliás, nós nunca tivemos Piloto campeão no mesmo ano Que o país dele ganhou a Copa do Mundo Nunca tivemos Não, nunca Nunca tivemos Isso partiu de 50 pra cima Mas... Mas... Convém lembrar que hoje o mundo não é só de homem É de mulher também Então se a gente considerar a Copa do Mundo feminina Nós temos sim um piloto Quem? Michael Schumacher Em 2003 Ele ganhou o campeonato de Fórmula 1 No mesmo ano Em que a Alemanha dava uma surra nos Estados Unidos Dentro dos Estados Unidos E seria campeão Sim, sim No ano que, coitado Queimaram a Milene Domingues Na seleção Porque o Ricardo Teixeira queria Porque queria ela escalada O Paulo Gonçalves Não colocou ela pra jogar Quase nenhum jogo E o Brasil foi eliminado nas quartas Mais conta Também foi o único título Até porque Não tivemos piloto americano Ganhando título Na... Na Fórmula 1 Muito menos norueguês E nem japonês E muito menos japonês Exatamente Bora Bora Hora das notas Pouco mais de 15 minutos Pra gente encerrar o programa Queridos ouvintes Então Chegou aquela hora Maravilhosa Chegou a hora das notas Oh, que maravilha Oh, que maravilha E comece o show de horrores Começando, claro Com a nota zero O pior do fim de semana É hora da nota zero É hora da nota zero Carlos Martins Troféu Bandeirantes Vai pra quem? Troféu Bandeirantes Rodrigo, por que Troféu Bandeirantes? Porque é inadmissível A imprensa Divulgar Uma pesquisa De prefeito Que não existiu Ninguém checou Ninguém checou Ninguém checou a informação Pra ver que não existiu Pesquisa da Datafolha Pra Porto Alegre Na semana da votação Agora do segundo turno Postaram e só no dia seguinte Corrigiram a informação Ou seja Postaram de propósito Coincidentemente Acabou sendo o resultado da UNA Mas é um ato Terrível Falho E que só Colabora Para o descrédito Da imprensa E aí bons profissionais Pagam o pato Por causa desses Imbecis Principalmente dessas Oligarquias Né? Que a A extrema direita Fica intitulando Que é de imprensa comunista E eu digo O dia que a imprensa For de esquerda Eu sou o que de bengala Tá Vai pra quem anota zero Gente Zero pro Pra equipe de fiscais Do GP Do Bahrein Cara Onde é que você Me atravessa Do nada Putz Eu ia falar o bombeiro Atravessando Era um bombeiro Amiguinho Isso já deu muito ruim Em 1977 Não E o E o Carlos Sainz Não faz que o diga E o Carlos Sainz Viu aquilo Falou Meu que loucura é essa Que doido Não O Lando Norris também Foi o Norris Desculpa Não foi o Sainz Não foi o Norris O Norris viu e desviou Falou Meu que isso Caralho É o meu Único zero Dessa semana É o primeiro Atravessando Zero também Pro Zero também Pra Max Verstappen Qualquer dia O troféu vai chamar Max Verstappen O que ele aprontou Dessa vez Ah Ele falando assim Ele reclamando Tipo É Por causa Do acidente Do Grosjean Que o pessoal Não tem que ter medo Por causa do acidente Põe a mãe dele Lá dentro do carro Queimando Pra ver se ele vai ficar com medo Porque o pai Queimando Ele já sentiu Na pele né É então Não porque Ele não era nascido Na época Não mas o Ioso Se é o Ioso Eu tomo os peteleco Eu ia dar umas porradas No Max Moleque Filho da mãe Como é que você me fala Uma coisa dessa Eu quase virei churrasco Por causa de um filtro Por causa de negligência Pior ainda Não foi por fatalidade Foi uma negligência Daquele filtro Na bomba da Benetton Que era pra ter desclassificado A equipe naquele ano E varrendo pra bate-tapente Não Foi sem querer Foi sem querer Obra de fala O Briatore Aliás Ah Verstappen Você é uma anta Viu Só pra dizer isso Só que ele vai dividir O meu LE De hoje Carlos Com o Daniel Richardo Me explique Eu já falei isso No início Ele quis Vociferar Vociferar Contra O O replay Do acidente Ao qual Chase Carey Respondeu com classe Pra ele Ir fazer um Shui Lá na casa dele Com calma De riteado Não precisava dessa Tá Podia dormir sem Não precisava É aquela parada Enquanto não tivesse Nenhuma confirmação De que ele tava bem De que o Grosjean Tava bem Inclusive Foi um protocolo Que a Pia seguiu Enquanto não teve Enquanto não se via Notícia Que ele tava bem Que ele tava inteiro Consciente do mais Não mostra nada Na hora que vira Na hora que Cortou pro carro Pro carro médico Ele dentro do carro Consciente Falando com Com os fiscais Aí pode liberar a vantagem Aí libera a imagem A Liberty Media Não fez nada Do que não tivesse Realmente que fazer Richardo Menos Nessa você vacilou feio Bom RK gente A gente falou aqui Em off Tava falando aqui Eu, Eric Apesar do nome Do troféu RK C do Robert Kubitsa Por causa do acidente Dele no GP Do Canadá Também E naquela panca Que ele deu Ele só quebrou o pé Nem quebrou o pé Deu uma torcidinha No pé Que ficou só Uma corrida fora É Gente Ele ficou Uma corrida fora Oi? Justamente esse Foi o problema Ele ficou Uma corrida fora Então é isso que eu Estou explicando Pessoal O RK É colocado aqui Como O acidentes Em que o carro Se está a tela Em que a gente vê Que é morte É qualquer coisa E o piloto Sai andando Morreu Mas passa bem A ideia É o cara Não ter Nenhuma Lesão Apesar Do troféu Ser do Robert Kubitsa Que tem um monte De lesão Mas ele tem Acidentes Que ele deveria Ter morrido E saiu inteiro Pois bem Como o Grosjean Vai perder Uma prova E ele saiu Lesionado Com as mãos E os pés Queimados Ah foi Queimadura De primeiro grau Não interessa Põe a mão Na chama Do fogão Que você vai Ver O que que O cara passou Infeliz Por isso que o RK Não vai ser O do Grosjean Se ele tivesse saído Intacto Seria o dele Aí seria Talvez o RK Do ano Do século Qualquer coisa Do tipo A gente vai Colocar o do Stroll Mas a gente Apenas cita Essa história Do Grosjean Pra mais uma vez Nery Que reforçar Que foi um Milagre Ele não ter Desmaiado Ele não ter Quebrado nada E ele só ter Queimado as mãos E os pés E parte da queimadura Porque ele encostou No guardrail Pra poder pular Sim E outra coisa Rodil Eu diria Que isso Esse acidente Do Grosjean Eu 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 marcaria Como menção honrosa Sabe por que Que a gente ainda Não pode marcar Como menção honrosa Por que Porque Ainda vão ser Feitos os Exames E testes Pra saber Se não teve Nenhuma lesão cerebral Lesão no pulmão Né De decorrência Do Do Da Da força Do acidente Sim Mas tipo Já descartaram Por exemplo As traturas As traturas Na costela Estão descartadas Mas Vai ficar Em coisa Lembre-se Daquele acidente Do Quem foi o piloto Gente O Mark Donohue Foi ele Que deu uma Puta panca Saiu andando E morreu No dia Seguinte E morreu No dia Seguinte E depois De ter saído Conversado Com os fiscais Rony Petters Também Se eu parar Pra ver O Rony Petters Não saiu Ele saiu Relativamente De boa O hospital Só que tem Embolia Mas Cara Então Outro O Alan Simonsen Nas 24 horas De Le Mans De 2016 Bateu Saiu andando Foi pro hospital Chegou no hospital Passou mal Morreu Tenso Mas tipo Como você Ouvinte Vai ouvir na terça Na quarta Provavelmente Já vai saber Se o Grosjean Só vai ter que se recuperar Das queimaduras Ou se tem alguma Outra coisa mais séria Sim Mas Mas Fica como A citação A esse acidente Que Rodrigo Mas só pra Mencionar Menção honrosa Eu marcaria isso Claro Sim E a gente pode falar E a gente pode falar Que é honrosa Eric Pro acidente Era pra ter sido Coisa pior Exatamente Mas tipo assim Se a gente Em decorrer Dos dias A gente ver Que não teve O problema nenhum Principalmente A questão do pulmão E principalmente A questão De outras lesões Que ele teve Mas Enquanto isso A gente deixa quieto Mas pelo menos Nesse ponto Eu tenho que entender Por isso que a gente Cita Porque Realmente Foi um bagulho Monstruoso Eric Zero Você tem algum outro Pra acrescentar Tenho Claro que eu tenho Meu Deus Não enrola Pelo amor de Deus Nós estamos atrasados No tempo Não Mas esse zero É molezinha Presta atenção O zero dessa semana Aliás Correção É 0,77 Tá Já sei É 0,77 Porque tipo O cara tem O mesmo carro Do Hamilton E não consegue Pois é Não consegue Andar igual É o mesmo carro E não vai conseguir nunca Não Mas a ideia é essa Porque ele não pode Fazer frente Com o Luizinho Não faz nunca É Posso dizer Só o JR O meu Se quiser citar Daniel Kivet Pô Por que o Daniel Kivet Porque ele tá envolvido Sem querer Nos dois acidentes Graves da corrida Sem ter culpa Em nenhum deles Não Aí é que O Rafael Bota fogo Não Então O azar O azar Se incorporou E o Daniel Kivet O JR É azar Com um pouco De Ah Mas vale Pela zoeira Da inversão Né Eric O azar Do cão Que ele teve Ainda foi punido Ainda tomou 10 segundos Mas por que Certeza Que o Putin Ligou pro Pro Chase Carey E falou Vai pro inferno É Certeza Certeza Que o Bruno Mischel Tá pensando Alguma coisa Contra o Nikita Mazepin Na próxima prova Maldade né Vamos pro 10 Vai Bora A gente costuma Rebatizar os troféus Com coisas fora Do esporte a motor Gente Mas não tem como O 10 Essa semana Vai pra Alan Van Der Merwin Quem é Alan Van Der Merwin Rodrigo É o piloto Do carro médico Que se aproximou O máximo Que ele conseguiu Do fogo E ele enfrentou O fogo Até onde pôde Pra tentar salvar O Grosjeu E puxar o Grosjeu Assim que ele apareceu Surgindo no fogo E puxar com tudo E já fazer o primeiro Atendimento Correndo Alan Van Der Merwin O troféu é teu Nunca é demais lembrar Também que Teve uma entrevista Que ele Ele e o Shiel Eu esqueci O Ian Richards O Ian Richards Que é o médico O Shiel Que é o que ocupa A vaga do Sid Watkins Na 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 Fórmula 1 Eles falaram Isso é uma situação Que Isso é treinado Né Isso é treinado O tempo todo Entendeu Então quer dizer Não foi Não foi por acaso Que eles conseguiram Estar habilitados Pra chegar E E tirar E socorrer O Grosjeu Principalmente Se a situação Tivesse evoluído Com o caso mais sério Tipo Se ele tivesse Desmaiado no carro Né E outra coisa Pra quem falava Ah mas o Hala O Hala vai impedir Os pilotos Ele vai com a área Do carro rápido Ele demorou 29 segundos Pra sair do carro Considerando que o carro Tava tombado de lado ainda Tombado de lado E todo destruído E com fogo em cima Talvez ele saísse mais Talvez ele saísse mais rápido Se não tivesse fogo Não Pois não Ele tava tombado de lado Tava Ele tava tombado de lado Tava com fogo E com o guarda-reio ali Prendendo também É Também tem isso E mesmo assim Ele conseguiu Ele conseguiu Evacuar o carro Em 30 Em 29 segundos Pois Dadas as circunstâncias É um milagre Isso é um Sensacional Cara Bom 10 pros campeões da rodada 10 pra Rubens Barrichello Que ao contrário Do que imaginam Os chatonildos de plantão Foi muito aplaudida A vitória dele Lá na Argentina E 10 pra Lewis Hamilton Né gente Passa o tempo Acontece Corrida Piloto quase morre Fogaréu O carro capota Meteoro cai E chove no deserto E o Hamilton Ganha corrida O Hamilton Ganha 10 Acho que É na molhada Né Exatamente É lugar comum Já É clichê Como diz Luiz Roberto De Lúcio Esse negro Maravilhoso Só o capeta Vai ficar com inveja Isso é uma zoeira Nossa Do Do grupo Do classic group Tá Queridos ouvintes É A zona é total É Tem mais algum Ah Acho que B10 Não foi nem uma Ultrapassagem maravilhosa Gente Mas valeu o título Então É a ultrapassagem Do Yamamoto E do Makino Quem tava no carro Era o Yamamoto Em cima do Hio Hirakawa Na última curva Da corrida de Fuji Uma corrida de 3 horas Decidida na última curva Com 7 carros diferentes Podendo ser campeões E decidiu na última Curva Momento Deve ver como é Super GT É sensacional A corrida É o que a gente Sempre fala A corrida Só acaba Quando termina Às vezes Até depois Exato Vamos encerrar Gente Bora Estamos em cima Da hora Já estamos Prontos pra encerrar Você tem algum Outro 10? Não Acho que Eu tinha fechado Já Você falou 10 10 pro Zé Pilintra Derrotando o Zé Pilantra É Eu diria Não Eu diria também 10 pra equipe médica Lá do Bahreiro Conseguiu Fazer o que tinha que ser feito Né É Dados e circunstâncias Aquilo foi sensacional Isso aí Isso aí é uma coisa Que eu acho Que todo mundo Pode falar O que quiser Da Fórmula 1 Mas ninguém pode falar Da equipe De resgate Equipe médica Equipe de segurança Brilhantes A cada ano Que passa E semana que vem Vamos ver E semana que vem A gente espera Que a gente não precise Entrar em ação Né Exatamente Semana que vem A gente espera Que eles passem Columes a tudo isso Eric Até semana que vem Até semana que vem Pessoal que tá ouvindo aqui O Bandeirada E é o penúltimo do ano Já, Rodrigo Ahn Não Semana que vem É o antepenúltimo Não, peraí Semana que vem É o antepenúltimo Tem semana que vem Tem 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 outra corrida Na outra semana É Tá certo Tá certo Tá certo Tá bom Tá bom Enfim Minha filha Eu sou de humanos Eu tô cumprindo Se você conta São quase 11 horas da noite Que eu tô fazendo Essa gravação E vamos dormir Tchau Carlos Tchau também Até Rodrigo Até Eric Até a todos vocês Que nos ouvem Como sempre Em nome de nós três Muito obrigado E até semana que vem Até semana que vem Queridos ouvintes Semana que vem A gente tá de volta Com mais um Bandeirada Tchau Bandeirada Bandeirada